Salve, guys! Aqui é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão, meus irmãos? Como prometido, a gente vai partir pra uma série no canal agora, tá? De tutoriais de como você vai conseguir gerar grana no Lineage 2, um jogo de 2004, tá? 2003, na realidade. Você vai conseguir gerar valores nele diário, fechou? E você vai conseguir gerar bons valores, logicamente, de acordo com o seu desempenho, beleza? Então, pra esse tutorial, eu escolhi um servidor que vai sair agora no dia 22 e que ele tá em beta, tá? Diferentemente dos servidores que a gente já joga. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui o procedimento, novamente, de criação de personagem e tudo, e a interação que a gente vai ter no início de jogo aí, fechou? Então é o seguinte, primeiro você vai entrar ali, vai criar a sua conta no site, certinho, normal, e vai entrar na parte de login, tá? Dentro dessa parte de login, a gente vai ter aqui a nossa criação de personagens, fechou? Especificamente, a gente tem um vídeo falando sobre a criação de personagens de cada um, mas a gente vai falar agora no geral aqui, no quesito race, fechou? No quesito raça dos personagens. Então vamos lá. Humanos, foco em versatilidade, eles têm aqui a diversa composição que podem caminhar pra qualquer um dos pontos, beleza? Habilitando aqui vários rolês. Desde a parte de tankers, assassinos, arqueiros, magos, healers, e todos os parâmetros, de acordo com o tipo que você escolher, místico ou fighter, fechou? Elfos são classes mais voltadas na parte de crítico com velocidade de ataque e velocidade de magia, tá? E tem aqui um bônus de escalonamento pra esses pontos, tá? Que seriam, por causa da nossa witch e nossa dex, que deles são as altas. Os dark elfos, eles já vão partir pra um princípio de um pouco de versatilidade mistas, tá? Vamos fazer uma expressão honrosa aqui. O que é o seguinte, o humano, ele você tem a maior versatilidade de classes, de combinações, de tudo. Parte disso você vai encontrar nos elfos e parte disso nos dark elfos, fechou? Que são, juntamente com os anões, a nossa primeira composição que foi existente no L2 aí. Então, qual é o ponto disso daí, cara? Se você quiser um campeão que você tenha um pouco mais de desdobramento no rolê, né? Você precise, tipo, de um pouco de mobilidade, um pouco de mesclar as coisas, porque você não tem tanta experiência. O humano, ele é uma boa escolha dentro das classes que tem aqui. Você consegue ver cada classe específica com habilidade na nossa aula ao vivo, tá? Que a gente já tem um vídeo falando sobre isso. Partindo pro princípio dos orcs, os orcs, eles vão voltar mais em damage com conectidade de HP, fechou? Então, eles vão focar nisso daí. Eles vão ter um DPS legal e um sustento legal, também voltado na parte de vida, beleza? Partindo pro princípio dos anões, a gente vai ter uma quantidade de HP legal, porém mais concentrada na parte de death. Os anões são classes que têm um dano metiano, porém, eles têm uma boa resistência e têm uma boa composição para Cups em áreas, fechou? O nosso Sylph, nosso queridão aqui, é simplesmente um pistoleiro, ou seja, ele é um DPS muito bom, só que é uma classe pra mid de late game, fechou? Porque ele depende dos books pra poder mostrar o seu verdadeiro potencial. O Kamael é o nosso queridão dos RMTs, tendo em vista que ele é um personagem voltado em muito DPS, dado a passiva da sua raça, de ganhar de acordo com atributos híbridos, principalmente no ponto do soul round. E também, ele vai ter um quesito aí de ter muito damage, pontos negativos, é papel, tá? É muito frágil no rolê. Você consegue tirar proveitos aqui no Doombringer, que é o nosso mano da espadona, quando ele tá mais forte lá pro late game, e no soul round, na questão de ele atacar à distância, fechou? Então é isso aí, a gente vai criar o nosso primeiro personagem aqui, tá? A gente vai fazer um teste, provavelmente nesse servidor a gente vai jogar de anão, fechou? Porém, eu vou criar aqui um personagem diferente dessa vez, pra gente poder pegar e fazer um rolê. E eu vou dessa vez de... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Vamos de quê, meus manos? Não tá aparecendo o nosso DK, agora apareceu. A gente tem aqui o nosso DK Elfo. É uma opção também, botar uma build de tanque, mas... Não sei se vai ser a melhor. Tá, vamos de DK Elfo aqui. DK Elfo... Não, vamos de DK humano. Por quê? Porque é mais bonito. Então vamos nessa. Vamos criar o nosso Death Knight, porque é uma classe que tem duas funções, né? Ela é uma classe, tanque ali ao mesmo tempo DPS. Ela não tanca muito, mas dá um DPS muito alto. Como a gente tá em beta, a gente vai ter aqui acesso ao conteúdo praticamente full do servidor, né? Pra poder pegar e... Experimentar as coisas e fazer composições, fechou? Então eu vou conseguir mostrar pra vocês, tanto no quesito com itens, quanto no quesito que vocês vão iniciar aí, sem nada, beleza? Então a gente vai apresentar aqui por que que a gente tá fazendo esse vídeo do Lightning mais detalhado e mais no rolê. Quando eu fiz o vídeo do L2, a gente não teve um público muito grande na parada, tá, mano? A gente não teve um público muito grande. Por quê? Porque o L2 não é NFT, então simplesmente a galera, ela não... não deu uma chance pra ele. Porém, tendo em vista que o pessoal tá vendo aqui que 4 minutos pra gente resgatar essa recompensa, fechou? Ok. Então, tendo em vista que o pessoal viu o pessoal tirando grana, eles pegaram e deram essa chance aqui. E vou diminuir um pouquinho os gráficos, porque eu tô com muito lá em aberto, tá? Eu uso várias áreas de trabalho, então por isso que tá assim. Vamos lá. Vocês vão ser apresentados aqui ao jogo, né? Nessa maneira aqui, nem esquisito. Tá? E aí o que que você vai ver nessa barra aqui primeiro, o que que você vai ter que olhar? Primeiro, vamos pra parte de configurações pra você conseguir pegar e melhorar o teu desempenho no game, fechou? A gente vai vir aqui em configurações, em settings, a gente vai ter aqui, você vai poder ajustar qualidade gráfica, tá? Do máximo ao mínimo, quantidade de brilho, tá? Se você gosta mais claro, mais escuro, por aí vai. E aqui a visibilidade que você vai ter dos personagens e dos monstros. Isso eu gosto de deixar no máximo. Configurações de áudio, configurações de gameplay são pra você definir o loot da sua PT, além de outras coisas. Como assim loot de PT? PT, pessoal, que a gente fala é party, tá ligado? É quando você tá em grupo com as pessoas. O grupo, ele tem uma definição de drop, sendo ela, finder keeps, quem matou, ficou. Random, que vai ser tipo, cai aleatório pra qualquer pessoa do grupo. Random, incluindo spoiler, isso daí quer dizer, tipo, que tem um anão, tem uma habilidade de spoiler, né? Na classe spoiler, que vem itens adicionais. Então isso aqui inclui também o spoiler nisso aí. E o by turn, é cada um vai pegar uma vez, e o by turn incluindo spoiler. A mesma coisa, só que com a habilidade de spoiler também. Fechou? Então é isso daqui. Na janela de... Deixa eu ver, keybinds aqui, você vai ter a opção do enter chat. O que é o enter chat? Se eu apertar aqui, I, o... V, aqui, eu vou abrir meu inventário, tá? Esse aqui eu apertando o V normal. Porém, se eu quiser escrever, eu tenho que bater o enter primeiro, pra conseguir escrever aqui, o V ali embaixo. Eu não gosto dessa opção, porque tipo, ela me atrapalha um pouco, mas isso é questão de gosto pessoal, de cada um. Mas é aqui que você vai conseguir desativar. Fechou? Desativei aqui. Belezão. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou filtrar o meu combate texto no meu chat. Beleza? E aqui eu vim aqui agora, eu posso tanto ir por ali, quanto ir em configurações de chat, aqui embaixo. Fechou? E isso aí vai servir pra você pegar e ajeitar o que é que você quer que apareça. Então, no chat general, eu não gosto que apareça nada. Fechou? Nos outros eu deixo mais de boa. Por quê? Porque assim não vai subir nenhuma informação desnecessária aqui. Então, eu vou desmarcar aqui e vou dar a play. E pronto. Certinho aqui, meu chat tá limpo. Meu jogo tá limpo e eu posso partir pros princípios. Nessa crônica aqui, da crônica do Essence, a gente vai ter aqui as quests iniciais, tá? E essas quests vão te dar uma questão de up, uma questão de nível, uma questão de tudo. Entretanto, tá? Aproveitando, existe uma diferença entre você chegar aqui e falar com o NPC em algumas quests, tá? E você clicar aqui na lateral pra você pegar e ir. Então, tipo assim, ó. Aqui ele tá montando aqui. Training Dummy. Tá falando que eu tenho que matar o Training Dummy. Por isso que tá um 0 barra 1. Entretanto, cara, ele não te dá um direcionamento pra isso. Tá? Então você vai vir aqui certinho e vai pegar e vai bater no Training Dummy certinho. E a sua quest vai completar. Beleza? Então vamos lá. Tá vendo que ele pede pra eu teleportar mesmo eu estando do lado do NPC? Tá vendo? Eu não consigo falar com ele e tudo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que clicar em teleporte. Eu vou aparecer literalmente do lado dele e assim eu vou conseguir dar sequência pra minha quest aí. Beleza? Esse guia vai ser bem mastigadão, mano. Porque a gente precisa ajudar a galera novata aí. Fechou? Graças a Deus tá dando pra tirar uma boa grana com L2. Tipo 100, 200, 300 às vezes, né? E não sou só eu que tô tirando. Os haters de plantão entram no grupo do Telegram que você vai ver, tá? Então... Tem muita gente que não tá conseguindo tirar e quer aprender como tirar. Então é pra isso o tutorial. A gente foi lançado aqui pra uma outra zona, tá? E ele tá mandando aí que catar Abbey of Hearts. Quando você já pega um certo experiência no rolê você vai acabar fazendo aqui, né? Já pulando e ligando automático. Entretanto, se você tiver dúvida nas quests você pode tanto clicar aqui do lado em quests quanto apertar no seu teclado Alt mais U que vai aparecer as quests aqui e vai dizer o que você tem que fazer. Aqui, ó. Monster to Hunt Esqueleto Asher e Esqueleto Oro. Então eu tenho que matar esses esqueletos pra conseguir completar os meus rolês aqui. Fechou? Então vamos lá. Estamos matando os esqueletos aqui e completamos uma completamos duas aqui agora e vamos completar o três no Oro só pra poder ficar um bichinho diferente. Beleza? Eliminamos esse Oro aqui agora a gente vai dar Done aqui e vai aparecer pra gente aceitar alguma outra quest já que também vai ser o mesmo. Agora a gente vai aqui apresentar o sistema de automático que é essa espadinha que tem do lado aqui, tá vendo? Então aqui, ó. Aqui ao ligar eu já vou estar com o automático habilitado e ele vai sair batendo. Mas como configurar esse automático se você não for uma classe milínea? Como é que você vai fazer pra configurar? Ou até se você for uma classe milínea você quer deixar ele mais filtrado mais bonitão mais tranquilo aí no rolê. Então o que é que você vai fazer? Bom, ao lado aqui tá? Deixa eu aceitar essa automação ao lado aqui você vai ter essa abazinha de configuração aqui você vai conseguir setar o seu range e você vai ver que tem duas opções aqui no rolê, tá? Uma primeira opção é pro short range que é o range curto e a segunda opção é pro large range que é o range mais longo que vai mais a distância e aqui você vai definir a área do rolê como é que você vai saber a tua área pra você comparar com as suas habilidades fechou? Deixa eu ver se já tem algum skill aqui hum 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 vamos lá não, ainda não tem mas quando eu pegar o skill vou mostrar pra vocês na habilidade de vocês vai ter ali pra vocês verem o range de ataque dessa skill fechou? e aí vocês vão poder filtrar entre o range mínimo e o range máximo e definir o padrão é para classes que são knuckers que são as classes que batem a distância 700 e as classes que são milice 150 esse é o padrão, tá? não quer dizer que é regra porque tem as habilidades que tipo tem um diferencial nisso daí então é sempre bom dar uma olhada beleza? e aqui você vai configurar isso no ponto aqui eu tenho aqui o auto-lutch que tá on e off que nada mais é do que pegar os itens no chão eu tenho aqui respect hunt mod aqui no respect hunt mod é você não bater em monstros de outras pessoas beleza? esse é o ponto ali você pode bater nos monstros que foram do seu grupo a segunda opção e a terceira opção é desativar e você dar KS em todo mundo mesmo beleza? aqui você vai conseguir definir a zona de combate fixa como assim zona de combate fixa Zed? o que você quer dizer com isso daí meu mano? então a zona de combate fixa nada mais nada menos do que você chegar e colocar uma quantidade de range naquela configuração que a gente mostrou e com essa configuração aí você vai conseguir pegar e definir até onde você vai com aquela habilidade ali fechou? configurando a poção aqui mas tá bem de boa então vai ser aqui e você vai colocar aqui essa fixa de zona stop refarming with move isso aqui cara é o seguinte você marcar essa opção você deixa no auto hunt se você vir até a tela do jogo e acabar clicando em alguma coisa ele vai parar de farmar pra que que serve isso? pra situações de pvp tá? situações em que tipo você não tem a habilidade pra poder desativar automático rapidamente você deixa essa opção você clica na tela e o jogo vai entender que é pra poder parar e desativar automático parar de desativar automático e assim você pode focar em quem você quiser beleza? aqui tal molde cara que a gente deixa sempre no online esse é pra quando você tiver na cidade você soltar buffes também tá? porque a gente vai apresentar os buffes pra vocês aí e a questão do target aqui é se você quer que bata no raid boys se você quer que bata tipo somente em pessoas se você quer que bata em pessoas em raid boys aí e seria isso fechou? então vamos lá esse é o primeiro ponto aí do rolê à medida que a gente vai avançando nas quests a gente vai tendo aí ganhando alguns recursos né? e também vamos ganhando aqui os níveis pra gente poder pegar e aprender nossas habilidades falando primeiramente de habilidades você existe duas maneiras de você acessar uma através do Alt mais K outra aqui através do Learning Skills ou que também fica aqui na lateral na Skills que é o mesmo livrinho por isso que eu falei duas maneiras fechou? então a gente vai pegar aqui nossas habilidades tanto passivas quanto ativas fechou? e eu já vou explicar pra vocês como funciona cada uma delas pra vocês terem ideia aí de como utilizar buffs e tudo certinho tendo em vista que algumas pessoas estão jogando outra versão que essa versão ela não tem a questão do Selfie Buff tá? então vamos completar essa quest aqui pra gente pular pro nível 20 né? e aí com essa nível 20 a gente fazer a nossa transfera aqui beleza? vamos lá pegando as habilidades conquistar o L2 tá meus manos fiquem tranquilos com uma coisa você conseguindo machigar o joguinho você vai gerar dinheiro com o L2 pro resto da vida com vários servidores diferentes com várias paradas diferentes você aprendendo o princípio o princípio vai te seguir pro resto da vida ele é bem tranquilo então vamos lá atingimos o nível 20 vamos fazer aqui a nossa troca de classe nessa medalhinha aqui que é a classe Change tá? e a gente vai dar Change aqui pra poder receber a nossa classe e vamos nessa beleza deu um bugzinho aqui agora que eu cliquei errado deixa eu dar um Restart pra relogar e aparecer a mensagem ok vamos dar o Change aqui trocamos de classe prontinho a nova classe ela vai apresentar pra gente novas habilidades novos rolês fechou? então ganhamos aqui vamos lá pegamos a nossa Swordzinha da Adem vamos pegar o nosso setzinho da Moon aqui tá? são tudo coisas que eles vão ganhar e aqui agora ele tá mandando a gente fazer mais uma sequência de Quests beleza e basicamente essa parte das Quests ela vai ser esse quesito aqui até o nível 40 fechou? tem um passo a passo mostrando as Quests até o nível 40 e GG depois do 40 a gente vai especificar pra uns outros tipos de bicho então assim clicou no Teleport foi até o lugar ligou o automático puxou aqui certinho e foi fazendo a limpa foi fazendo a boa beleza? vamos lá na cidade principal no quesito geral você vai seguir fazendo essas Quests vamos lá na cidade principal pegar algumas coisinhas do Beto pra gente poder dar um andamento aqui sem ficar simplesmente mostrando pra vocês um vídeo longo batendo nos bichinhos fechou? que até o 40 você vai seguir o mesmo princípio meu mano o mesmo princípio então vamos aqui numa versão normal a gente não vai ter essas coisinhas né? vamos lá level up vamos jogar aqui ele pro 40 ok no 40 a gente é apresentado aqui a nossa segunda classe no nosso caso aqui o nosso Deviment Surger beleza? e com isso a gente vai ter acesso aqui a outros equipamentos que a gente vai ganhando fechou? ao longo que a gente vai fazendo as quest nesse caso aqui a gente pulou etapas e a gente vai ter aqui também acesso a mais outra árvore de habilidades no quesito geral aqui as habilidades meus irmãos elas são compostas por 3 tipos de habilidades habilidades ativas habilidades passivas e habilidades ativas de suporte fechou? então o que é que isso aí impacta no rolê deixa eu pegar um pouquinho o que é que isso aí impacta no rolê mano as habilidades ativas logicamente como o nome já diz são habilidades que você vai ter que utilizar tá? são habilidades normalmente habilidades de ataque que você vai acabar utilizando aí pra esse rolê habilidades ativas de suporte são os nossos buffers beleza? com os nossos buffers a gente vai ter aqui as habilidades da seguinte maneira cada buffer ele vai ter um uma função você vai conseguir ver em cima pdf 300 pataque 230 mais hp mais mp velocidade de ataque velocidade de movimento crítico físico crítico dano de crítico físico consumo de mana velocidade de ataque para magos que é o cast speed m ataque que é o dano mágico resistência a damage mágico aumento de alguns status em percentual e resistência ou aumento de critical rate tá? esses são os buffs que a gente é apresentado no começo beleza? como é a questão de build disso daí como é a questão de todo esse rolê mano essa questão de build de buffs tá? a gente tem um vídeo explicando mais detalhado na aba de ao vivo mesmo tá? mas basicamente você vai utilizar de acordo com o seu tipo físico ou mágico tá? então a gente vai pular aqui agora pra o nosso outro ponto por quê? porque agora seria o ponto que a gente fez a segunda classe ali fazendo quest a gente vai pegar os equipamentos e a gente vai chegar e vai seguir os rolês tá? então vou pegar aqui a Dena tá bom? vou pegar aqui a Dena vou pegar aqui o starter kit e esse daqui também antes de pegar os outros rolês por quê? a medida que você vai avançando no game ao atingir o nível 40 você vai começar a fazer suas quests beleza? realizando as suas quests você vai começar a dropar uma moeda chamada L-coin meu mano e com esse L-coin você vai conseguir comprar coisas aqui o que é que você vai priorizar comprar aqui no começo o starter kit que ele vai te dar uns equipamentos pra você utilizar esses equipamentos vão te acompanhar por bastante tempo até você realizar o farm dos mesmos o set kit upgrade que vai te dar recursos pra você aumentar a sua experiência e a velocidade que você vai upar e posteriormente você vai partindo pra esses outros itens pô Zete qual a ordem dos outros itens? vocês não vão se atentar a isso de início tá? por isso que esse vai ser um vídeo de etapas por quê? aqui está tudo liberado porque ele está na versão beta a gente está na versão de teste esse servidor em específico está saindo no dia 22 então aqueles itens que vocês estão vendo ali vocês não vão ter acesso a eles logo de cara mas o starter kit e o o setting grouch sim beleza? então esses vão se atentar então vamos lá abrimos o nosso starter kit aqui a gente apareceu esses cuponzinhos aqui vai aparecer pra gente então eu vou pegar aqui e vou selecionar uma weapon de acordo com o meu rolezinho tá? pegando essa weapon aqui pegando esse set de armadura com esses cupons como é que você vai saber o que é que você vai pegar cara? você vai pegar meu mano de acordo com a tua passiva como assim de acordo com a minha passiva? olha só aqui ó aqui tá me dizendo já que o meu personagem usa uma espada de uma mão beleza? olha aí ó One Hand Swords então eu vou pegar uma espada de uma mão o que é que eu vou me atentar? eu vou me atentar aqui ali embaixo do nome do item vocês vão ver que tem a opção Sword certo? isso é o item que eu uso o que eu vou me atentar pra não fazer pra não pegar Magic Sword porque logicamente Magic Sword é pra Magus beleza? então esse é o ponto equipamento aqui ó encresce a defensa quando você tá com Heavy ou Light Armor ou seja eu tenho uma opção de escolha Heavy ou Light tendo em vista que o Light ele vai me dar mais disponibilidade de mobilidade um pouco mais de crítico um pouco mais de velocidade de movimento e o Heavy ele vai me dar mais status de resistência vai me deixar um pouco mais tanque isso aí é um rolê pessoal que cada um vai escolher certinho? tendo em vista isso vocês vão seguindo o Pando né até liberar os Trava Níveis o que é que são os Trava Níveis meus manos? vai chegar o momento que você vai tá fazendo suas Quests e com isso daí você vai por exemplo aparecer aqui Peg Nível 58 só que você vai estar nos 56 você vai falar pô e agora eu vou fazer o que? o que é que eu faço? você vai vir aqui em Maps aqui pode botar aqui Word Inf e vai vir aqui em Ranting Zones nessa Ranting Zones vão aparecer zonas relacionadas ao teu nível fechou? que você pode upar então esse é o rolê ponto 2 não estou aguentando na zona relacionada ao meu nível o que é que eu vou fazer? você vai pra zona de nível anterior tá? a zona que você fez a última quest que você completou tá bom? como você vai chegar nesses lugares sem pegar e saber? sem você tipo ser jogado pra lá então vamos lá as zonas elas tem os nomes né? elas tem a nomenclatura delas pra você pegar e pular nelas posição 1 clicar em cima do nome vai te dar a opção de teleporte tá? opção 2 você pode visualizar a zona que por exemplo eu tenho aqui The Antinext fechou? Winds of Agony Ork Barracks aí eu vou olhar aqui quais são as cidades que estão mais próximas desses rolês então aqui eu tenho cidade de Glúdio cidade de Glodin tá? e aqui eu tenho cidade de Dion cada um respectivamente próximo do teu rolê como você vai saber que é uma zona de paz que é uma cidade e tudo mais? olha existem várias maneiras tá? mas a maneira mais tranquila pro novato é observar isso aqui tá? certinha de mais azul zona de paz certinha de mais com outra cor zona de não paz né? zona de pode ter PVP zona de farm porém ela tem andares tá? é isso que quer dizer o mais o mais quer dizer que tem várias coisas dentro do esporte por isso que as cidades sempre são fáceis de encontrar dessa maneira aí fechou? ponto lá vamos lá você começou a matar você foi destravando você foi puxando tá puxado Zete o que é que eu vou fazer como é que eu vou melhorar a minha XP como é que eu vou melhorar tudo cara então ponto um você vai usar os busts de aprimoramento né? você vai estar aqui na aba de MISCs em L-Coin a gente tem aqui aumento de 30% de XP aumento de 200% de XP desde que você tenha saia já explico isso aumento de bônus de ataque M-Ataque HP aumento de status de defesa esses buffs você tem que utilizar como você vai conseguir isso? farmando L-Coin e pegando ali de boa na ordem de L-Coin o L-Coin não é difícil de titular prata tá beleza? Sairas Grace o que que é isso daqui? isso aqui meus irmãos é a nossa barra de Sairra fechou? isso aqui é a nossa barra de Sairra o que que é a Sairra? a Sairra é um rolê que ela vai fazer que você ganhe mais XP e você drop maior quantidade de Adena tá? Adena logicamente é a moeda do game tá? eu não tô me atentando muito às nomenclaturas porque a gente tem dois tutoriais daqui que por obrigatoriedade cara se você quer viver de qualquer jogo se você quer ganhar grana de qualquer jogo você tem que pesquisar sobre esse game fechou? então dê uma olhada nesses vídeos aí então beleza a Sairra é gris como é que a gente vai encher? a gente vai encher ela com a nossa Sairra Pochons tá? ou com o nosso Sairra Cook que é simplesmente um biscoitinho amarelo a gente coloca ele aqui na barra e clica com o botão direito por que clicar com o botão direito? com o botão direito as coisas ficam acertadas no automático que inclusive é assim que você consegue definir as suas habilidades que você quer utilizar automaticamente também a habilidade tem esse coisinho em cima esse simbolozinho verde você consegue clicar com o botão direito e aí você liga o automático ele vai utilizar essa habilidade aí como prioridade fechou? então esse aí é o ponto vamos lá você continuou pegando o pando e você chegou ao nível 76 meu mano no nível 76 aqui você vai ser apresentado a nossa terceira e última classe a gente vai ser apresentado aqui a nossa terceira e última classe no qual você vai ter habilidades que vão substituir habilidades antigas vamos cá a gente vai ter habilidades que vão substituir habilidades antigas a gente vai ser apresentado habilidades de bugs que são habilidades que vão te dar tipo muito rolê mas elas são habilidades caras muito caras beleza então vamos cá aqui learn skill a gente pegou aprendeu um skill aqui eu acelerejo e aí você vai estar na parada que você vai começar o game em si o que você vai fazer aqui quests normais porém as quests vão travar as quests vão acabar e você vai travar bastante então aí você vai começar a grindar o que é grindar? farmar matando bicho e também aqui nas nossas especial zones quais são as especial zones que a gente vai ser apresentado no rolê aqui ao nível 60 isso varia de servidor para cada servidor você consegue ver o level aqui a gente vai ser apresentado a primabel island que a gente vai poder fazer farm aqui é uma zona que as pessoas não conseguem te matar mesmo que você fique dando KS roubando os bichos dela não vai conseguir te matar a gente vai ser apresentado também a nossa Elmore de tower que não apareceu aqui provavelmente que a gente pulou o nível que é do nível 60 que é uma torre que você dura uma hora matando os bichos são muito duros então no início vai em grupo a gente vai ser apresentado a nossa transcendente zone que é onde você vai pegar mais XP no dia ela dura 10 minutos e você vai conseguir pegar ali de acordo com a quantidade de bichos que você matar nesses 10 minutos fechou? então dentro da transcendente você vai ativar todos os buffs e fazer todos os rolês eu vou entrar na transcendente porque a transcendente tem uma parada que é muito importante tá muito importante que é o seguinte os mobs da transcendente eu não estou com itens aqui vocês vão ter itens quando vocês chegarem nesse ponto só que tipo assim eu vou aqui nessa maneira mesmo do tutorial então assim quando vocês entram na transcendente vocês vão falar com um NPC tá? tá carregando aqui porque eu estou com um monte de coisa que eu estou gravando um vídeo ainda estou fazendo extração e renderização então coração então assim vocês vão ter um NPC para poder conversar esse NPC ele vai transformar algumas habilidades suas como assim transformar o que você quer dizer? meu mano é o seguinte suas habilidades deixa eu até pegar a habilidade de ataque aqui porque eu não sei qual vai ser do DK vou botar aqui na barra só para poder pegar e ver suas habilidades estão aqui fechou? habilidade de ataque coloquei aqui para poder ver ao falar com o NPC uma dessas habilidades aqui as duas primeiras ficaram de outra cor o que é que isso impacta? ela vai dar muito mais dano nos bichos da transcendência e também vai fazer com que o seu ataque bata em área tá? então isso ajuda muito para poder pegar e limpar os bichos da transcendência fechou? então aqui é isso que acontece na transcendência fica vindo um monte de bicho logicamente vocês não vão morrer né manos porque vocês vão estar com itens e vão estar bufados eu estou aqui tipo na cara e na coragem ainda limpei a primeira wave tá? e vocês vão utilizar essas habilidades e não as habilidades sobressalentes fechou? então vamos nessa outro ponto que vai ter aqui cara vocês vão fazendo as melhorias de vocês certinho tudo beleza vão pegando nível 76 vão fazer grupo fazer coisas nessa versão específica do L2 tá? existe uma coisa chamada Collection e o que é que é essa Collection? essa Collection nada mais nada menos é do que um Codex no qual você vai poder chegar aqui e pegar equipamentos e registrar nesse Codex aqui beleza? eu não tenho nada que eu acho que tem aqui um item de coleção e aqui eu posso registrar nesse Codex e ganhar status passivos fechou? ganhar status passivos e você tem várias opções de equipamentos que vão te dar várias coisas equipamentos mais fáceis de conseguir equipamentos mais difíceis e tudo porém isso aqui gira muito dinheiro cara muito dinheiro muito dinheiro mesmo dinheiro real tá guys? vocês conseguem vender item de Collection muito caro muito caro mesmo então aqui por que a gente consegue vender esse item de Collection muito caro? vamos lá logicamente não é normal uma pessoa completar toda a Collection de uma vez tá? a Collection ela demora muito tempo mas eu vou pegar aqui todas as Collections pra vocês verem os status eu estou sem buffs não vou alterar meus itens tá? e vou botar aqui Give All Collections ao pegar todas as Collections chega travou mas ó tá lendo as Collections tudo vambora 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 ele vai me dar um aumento de status bem grande no rolê tá? bem grande bem grande mesmo cara congelou legal mano vambora congelou legal 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 vamos ver aqui não tem problema isso daí a gente abre não porque literalmente a gente está lendo ali mais de 500 coleções de uma vez e é isso aí vamos ver vamos lá quando a gente vai tocando ideia e como é que você vai conseguir esses itens de Collections olha só existem vários itens de Collections algumas Collections você consegue completar na loja comprando os equipamentos e registrando outras Collections você vai conseguir completar simplesmente pegando e fazendo missões como tem a Collection da Peachy Mask que ao atingir nível 90 todo mundo ganha essa máscara e ela é muito roubada na coleção a gente tem Collections de Purge que são algumas zonas específicas periodicamente vão ter você vai estar matando bichos e você vai disputar por um ranking vocês vão conseguir ver isso dentro do game quando estiver rolando Purge e aí com esses ranks você vai conseguir pegar e pegar um item para poder fazer além de pegar o RSI e o RSI e o Ritalcraft não sei se eu vou fechar e vou abrir que eu vou ficar esperando essa bagaça com a tela branca então vamos lá agora onde está esse jogo aqui sabe meu Deus vamos aqui então a gente abre pasta pronto vamos lá então vocês vão conseguir fazer muita grana com essas Collections em si beleza outro rolê meu mano outro rolê tô dentro do jogo tô no nível legal tô jogando o game ativo né consegui uma galera pra poder jogar comigo tudo mais o que é que eu posso fazer além dos rolês diários de ficar fazendo missão batendo nas pessoas batendo PVP pra galera que gosta e far a mão na dena meu mano olha só o game ele tem alguns princípios que eu tomo com filosofia né juntamente com os guris que jogam comigo que é o seguinte é coisas que eu percebi ao longo do caminho fazer grana com com o jogo é bem tranquilo porém a gente né eu e a minha galera isso é relativo tá não é porque não deu certo pra gente que não vai dar certo pra você a gente percebeu que pra girar muito dinheiro nesse jogo para nós a gente não tem que jogar o jogo como assim a gente não joga o jogo ativamente a gente não faz boys a gente não faz sistema de PVP a gente não contesta a galera nos rolês tá por quê porque no início do servidor só de start meu amigo abriu em russo paizão tudo bem já sabia que eu tô abriu em russo com boy então tipo assim o que é que a gente percebeu com isso é no início realmente ocorre uma matança desnecessária ocorre um meio que tipo um cachorro meijando no pote a galera marcando o território definindo o que vai acontecer e tudo mais se você quer jogar o game ativamente vou te dar duas vertentes primeiro você vai morrer muito vai bater muito PVP e tudo mais se você ficar do lado que perde tá que simples acontece ninguém ganha todas as vezes é impossível todo mundo ganhar se você ficar do lado que perde você vai simplesmente pegar e apanhar muito e vai dificultar muito seu fardo se você ficar do lado que ganha você vai oprimir muito porém o seu lucro vai ser exorbitante isso em todo você me deu exorbitante quanto Zed cara exorbitante comparativo com o resto da galera né irmão você vai fazer rotação de bola você vai ter acesso a drops mais rápido você vai movimentar o mercado mais rápido isso supondo que você vai ficar do lado vencedor é difícil cada lado vencedor 50-50 ou você fica ou você não fica ponto fechou na nossa vertente o que a gente faz a gente literalmente é full RMT o que é RMT real money trade que é você vender as coisas diretamente pras pessoas tá com isso daí o que a gente faz a gente passa abaixo a gente morreu ignore muda de spot ah estão perseguindo vocês ignore muda de spot ah ignore 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 pronto o que é que isso te possibilita ninguém te enche o sapo você consegue pegar boys com os dois lados e você vende pros dois lados tá literalmente nessa questão você é irrelevante pro resto do servidor você não é uma ameaça você pode até como eu e os meninos estamos no Zgame tá mais forte do que 70% 80% do servidor só que não faça nada só faça o teu e venda pra gente isso foi mais lucrativo fechou? existem pessoas que são mais competitivas são mais ativas no rolê vão jogar por exemplo um servidor específico só e tudo e aí vocês vão tá pagando mais fortes então aqui ó a gente pegou a collection a gente ganhou status absurdo a gente sai de 600 e pouco pra 3k e 700 só com a collection por isso que a collection movimenta muitas coisas porque ela dá muitos status além de resistência todas as paradas se você jogou algum MRPG que tem codex você vai entender do que eu tô falando porque o codex às vezes te dá um poder mas também te dá um poder que você não vê né que é o poder de resistência então vamos lá vamos aqui agora jogar pro nível máximo né vamos jogar pro nível 90 definimos pro nível 90 aqui agora ganhamos mais uns status e vamos aqui aprender todas as habilidades fechou? aprendemos todas? não, não aprendemos vamos lá aqui, aprendemos todas as habilidades beleza estamos com esses status aqui vamos agora pegar acesso aos itens de late game pra gente poder pegar e brincar um pouquinho e mostrar os rolês habilidades já aprendemos todas beleza vamos pegar aqui dois packs de Helicóin vocês não vão ter acesso a isso no rolê do jogo se lembrem tá vamos pegar aqui um secret no máximo vamos pegar um belt aqui no máximo uma capa no set que não é o máximo mas beleza vamos pegar alguns aqui então pra poder fazer vamos pegar uns talismãos aqui pra gente poder apresentar aqui os equipamentos se vocês terem noção do que que vocês vão utilizar fechou? essa primeira parte do tutorial vai acabar no instante porque eu vou buscar minha filhota na escola então é isso e a gente vai partir pra parte 2 vamos pegar aqui todos os equipes de late game beleza essas equipes são muito difíceis de fazer putz irmão quase impossível mas a gente já fez em vários servidores alguns desses equipes e com isso daí a gente acabou girando muita grana e servidor russo é muito bom pra girar grana detalhe importante mano esse servidor em específico que eu tô aqui ele não tem RMT liberado até o momento beleza o que é que isso vai impactar o que é que vai impactar que você vai vender as coisas por debaixo do pano pô então não vai dar dinheiro não irmão por debaixo do pano dá muita grana porque é proibido cara e aí por ser proibido é mais difícil da galera conseguir fazer as coisas fazer transação então normalmente os grupos do whatsapp bombam demais 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 vamos pegar aqui uns equipezinhos cadê nossa sword 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 ok vou usar de ser manja do russo não irmãos não manja não só que a memória do pai por enquanto tá vamos pegar aqui por que eu tô pegando esses itens tudo velho sendo que tipo a gente tá preciso fazer a apresentação porque vocês vão se ligar no que vocês vão ter que utilizar de equipamento fechou então eu vou pegar aqui não vou pegar tudo porque tem rito pra caramba aqui ainda tem rito pra caramba pra caramba pra caramba e eu sei que não vai dar tempo fechou então eu vou equipar esses equipamentos aqui pra poder pegar e mostrar um pouquinho do rolê então equipamos aqui a sword vamos equipar aqui o nosso secret of hero beleza as joias já estão automaticamente equipadas no baú ou quando estão no inventário desculpa vamos abrir nossas capinhas aqui equipamos a capinha também nossa os braceletes essas coisas vamos observar que os status estão subindo pra caramba ali viu só vão vendo isso vocês vão se ligar já já como é que vai ser o rolê voltamos a capa equipamos aqui os braceletes blessed e as coisinhas então vamos lá pô Zé posso copiar esses itens aí fica à vontade mãozinho fica à vontade a casa é sua a casa é nossa de quem quiser de quem vier então cá vocês estão vendo as quantidades de status que está aumentando aqui equipar nosso pendante roubadíssimo abrir uns packzinhos de helicoin meu primeiro momento seria isso daqui agora vamos ver que a gente não pegou armadura vamos pegar armadura aqui então vamos lá essa aqui a gente vai pegar uns cuponzinhos pra trocar armadura e vocês vão ver como é que vai ficar o boneco mais ou menos aí né no late game mais ou menos um cuponzinho de armadura especial vamos pegar uma rinca que a gente vai precisar e a gente vai introduzir por que que eu estou apresentando esses itens pra vocês aqui velho por que que eu estou tipo mostrando esses equipamentos por que que eu estou tipo apresentando esses equipes aqui pra vocês cara o que acontece bom o que acontece que acontece que acontece esses equipes são as equipes de late game servidores russos a gente tem uma movimentação muito grande desses itens em eventos fechou e esse servidor é um servidor russo e por isso a gente vai ser o foco de quando aparecer a gente tentar pegar isso daí beleza nossa luva of silence junto aqui mas tudo bem fechou então esse aqui é o primeiro ponto dos equipamentos do nosso boneco é muito item é item pra caramba irmão vocês viram que eu nem acabei tudo fechou vocês viram que eu nem acabei tudo porém por que que eu tô mostrando isso aqui que o personagem nem tá full nem tá com dai nem tá com as coisas mais complexas ainda mas ele já tá monstrão tá monstrão 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 mesmo então vamos chegar aqui vamos descer um cacete um NPC sobre a velocidade de ataque como é que tá olha isso aqui cara então assim esse é o tipo de monstruosidade que vai acontecendo quando vai avançando no game eu vou apresentar pra vocês ainda não agora no próximo vídeo na parte 2 item a item fechou o que vocês vão fazendo nisso como fazer aprimoramento como fazer tudo certinho esse vídeo tá ficando bem grande então vai ser esse ponto aqui que a gente vai que vai ser